Fala pessoal, domingo de derrota no Campeonato Brasileiro pro São Paulo fora de casa. E obviamente que não dá pra gente exigir o mesmo desempenho do time em casa e fora. Mas o Inter de hoje foi mais do mesmo. O Inter de hoje foi o resumo do Internacional de 2023. Um time que não se impõe contra adversário nenhum. Exceto raríssimos momentos, como o primeiro tempo da partida contra o Caxias, partida essa que inclusive o Inter foi eliminado precocemente do Campeonato Gaúcho, e também os primeiros 35 minutos da partida contra o Nacional no Estádio Beira-Rio, que aconteceu na semana passada. De resto, o Internacional não oferece perigo pra adversário nenhum. Não se impõe realmente, não joga um futebol atraente, um futebol bom de se ver, digamos assim, contra adversário nenhum. O Inter de 2023, ao contrário do Inter de 2022, que foi vice-campeão brasileiro, não impõe medo em ninguém. E novamente foi um time burocrático, um time que depende de um dia bom de um único jogador, Alain Patrick. Hoje nós temos uma Alain Patrick dependência, se é que pode se dizer assim. E convenhamos, não estamos falando de um elenco ruim, porque, repito, é o mesmo elenco que foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Manteve elenco, manteve treinador, o que explica a queda de rendimento? Estamos em uma temporada que, na verdade, começou em dezembro do ano passado, devido à Copa do Mundo. Ou seja, estamos no sexto mês de trabalho, e o Inter não joga bem. O Inter não assusta ninguém. O Inter não mostra o futebol de quem, ao menos, vai tentar brigar por algum título. É preocupante. E na semana retrasada, inclusive, eu fiz um comentário na Jovem Pan, que pegou um mal entre muitos colorados, que disseram que eu estava esculachando o Internacional em rede nacional. E é o que não estou para confirmar tese. Longe disso, eu quero com intervença. Eu sou colorado, e quem me acompanha sabe. Quem me acompanha há mais tempo sabe quanta briga eu já comprei por causa desse time. Mas, na ocasião, eu disse, logo após a classificação contra o CSA nos pênaltis, que a classificação havia sido com gosto de merda. E é bom deixar claro que nenhum momento foi para esculachar o time, para subestimar o Internacional. Eu estava falando unicamente do desempenho. Naquela ocasião, o Inter se classificou nos pênaltis, mas perdeu fora de casa jogando futebol pífio contra um time da terceira divisão do futebol brasileiro. E ali, naquele momento, foi um desabafo em relação ao Inter de 2023. É um Inter que não consegue jogar. E hoje nós temos dois centroavantes principais. Por que o Luka eu não conto? Afinal, eu gostaria muito que o Luka tivesse continuidade. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Nada indica que irá acontecer. Então, hoje a gente pode falar de Luiz Adriano e Alemão. Ambos centroavantes, neste momento, insuficientes. E eu vi alguns colorados citando no Twitter que, em julho, o Ener Valência chega. Mas nós estamos virando o time do amanhã. O meio campo não funciona, a gente diz. Não, mas quando o Arangues estrear? O ataque não funciona, a gente diz. Não, mas quando o Ener Valência chegar? A gente está sempre esperando o amanhã. Porque o time hoje não joga bem. A contratação de Luiz Adriano, embora Mano Menezes tenha dito que ele está passando por um processo de adaptação, como ocorreu com o Alain Patrick no ano passado, mas até o momento é decepcionante. Luiz Adriano tem sido uma nulidade em campo. Já o Alemão é um centroavante inexperiente. Como o próprio Mano Menezes disse numa coletiva há pouco tempo, de vez em quando a bola briga com ele. Só que assim, isso é pouco, pouquíssimo, para um time do tamanho do Internacional. Um time que está de volta a uma Copa Libertadores da América. E sim, estamos contando com a chegada de Ener Valência, que vive um grande momento no futebol europeu. E se, por um acaso, Ener Valência não chegar? Porque muito se fala em pré-contrato, show de bola, mas futebol é dinâmico, gente. A gente está contando para a solução dos problemas um atacante em que, até o momento, a diretoria sempre negou que é um contrato. Que o staff do jogador também sempre negou que é um contrato. Hoje nós temos a confirmação por parte da imprensa. E só. Mas é pouco. Nós estamos depositando a esperança de um ano inteiro num centroavante que talvez vá chegar. Não dá. Repito, estamos em maio. Já não tem mais desculpa de início de trabalho. Já não tem mais desculpa de início de ano. Para o elenco que o Internacional tem, deveria estar jogando muito mais. Não é o melhor elenco do país. Longe disso. Mas tem sim um bom elenco. Tem sim um bom elenco para vencer as duas partidas contra o CSA, por exemplo. Para eliminar um Caxias no Campeonato Gaúcho. Para se impor contra um Nacional no Estádio Beira Rio. Se impôs. 35 minutos. Foi isso. O Inter não pode ser um time que joga um tempo ou que joga poucos minutos. Uma partida tem 90 minutos e exige essa intensidade do Internacional o tempo todo. E a gente não vê isso. A gente vê um time que está sendo, parece, mal treinado. Porque, como falei anteriormente, se no ano passado, quando foi vice-campeão brasileiro, os créditos eram de Mano Menezes, e com razão, afinal ele ajeitou o time, hoje, se o Inter não joga bem, a culpa também é dele. Não faz sentido lá atrás, quando está bem, dar os créditos para o treinador. E agora tirar e dizer, não, a culpa não é do treinador, é do elenco. É o mesmo elenco do ano passado que ele conseguiu tirar muito mais no ano passado. Então, me preocupa. Estamos em um ano de Copa Libertadores da América e hoje o Inter é segundo no seu grupo. Em um grupo que tinha todas as condições de hoje estar liderando. Não está. O Inter perdeu um campeonato gaúcho dentro de sua casa para um time da quarta divisão do futebol brasileiro. Dentro de casa. Onde o Inter sempre costumou se impor, assustar os adversários. O fator casa sempre foi muito forte para o internacional. Estamos classificados em uma Copa do Brasil perdendo para um time da terceira divisão do futebol brasileiro. E hoje, novamente, tivemos uma atuação que foi mais do mesmo. Este Inter de hoje é o resumo do Internacional de 2023. E outra coisa muito preocupante. Hoje, Alain Patrick foi para o seu vigésimo segundo jogo nesse ano. Ou seja, ele atuou em todas as partidas do ano. Hoje, o Inter é dependente de Alain Patrick. É o melhor jogador do time. O jogador mais regular do time do Internacional. Mas me preocupa. No futebol, o jogador que já tem mais de 30 anos exige um cuidado um pouco maior. Está muito mais próximo do fim da carreira do que do início. E parece que não há um planejamento com Alain Patrick. Nós não estamos falando de um guri que está começando. Nós não estamos falando de um guri que hoje goza da melhor forma física. Não. E parece que não há este planejamento com Alain Patrick. E me preocupa por quê? Lesão. Eu sei que o Internacional tem profissionais muito bem qualificados para monitorar se o jogador pode ter lesão ou não. Mas não me parece bom um jogador de 31 anos de idade, que fará 32 agora no mês de maio, jogar todos os jogos do ano. O problema é que tira Alain Patrick e coloca quem? Não tem ninguém à altura ou próximo de Alain Patrick no banco de reservas. Situação bem complicada. Mas, repito, me preocupa que Alain Patrick daqui a pouquinho, como a gente diz, estoure, e o Inter acabe ficando sem jogador em uma Copa Libertadores da América, em uma Copa do Brasil. Antes de encerrar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. E também te convido a comentar aqui embaixo o que você está achando do desempenho do Inter em 2023 e o que você achou do desempenho do Inter na partida de hoje. Vamos trocar essa ideia por aqui. Eu gosto muito de saber o que vocês estão pensando. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.